TMTV apresenta Encontro com CR Começa agora mais uma edição do Encontro com CR direto do estúdio da TMTV aqui no Estrela Sul Um oferecimento Unimed, Bahamas, Interconstrutora e Sinteac É com imensa satisfação que eu recebo hoje para um bate-papo o padre Pierre Cantarino Mineiro de Rio Pomba, o padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino tem 35 anos, é filho de uma professora e um caminhoneiro mas foi criado pela avó e pela tia pois sua mãe veio trabalhar em Juiz de Fora junto com os outros três filhos Ainda adolescente, ele decidiu estudar enfermagem no Colégio Técnico Pio XII mas logo depois surpreendeu os amigos e familiares por seguir os conselhos de uma paciente e entrou para o Seminário Santo Antônio, onde formou-se em Teologia e Filosofia Idealizador da Missa do Impossível, em dezembro de 2019 ele reuniu mais de 30 mil fiéis para a celebração no estádio do Esporte Clube Padre Pierre, muito obrigado pela presença É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui junto a você, no seu programa e esse programa que já é sucesso na cidade fico muito lisonjeado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você De onde vem tanto carisma? Bem, eu acho que isso é um dom, uma virtude as pessoas dizem que isso é natural, eu acho que não é nada forçado eu acho que a pessoa nasce, é um dom que Deus me deu e que com muita satisfação eu faço a oportunidade de oferecer às pessoas de apresentar isso que comumente as pessoas dizem sobre mim desse carisma, dessa atenção, desse carinho Me permite chamá-lo de você? Claro Você sempre pensou em ser padre? Sempre pensei em ser padre, desde pequeno lá em Rio Pomba, eu sou daquela cidade eu sempre falava que ia ser padre isso sempre era um desejo que suscitava no meu coração depois eu vim pra Juiz de Fora, tomei outros rumos na vida mas num determinado momento veio no coração de novo aquilo que antes existia e que aí eu comecei a dar uma atenção maior quando procurei o seminário e aí ingressei ao seminário Durante os estudos nunca pensou em desistir? Quando a minha mãe morreu, ali faltavam ainda dois anos e meio pra minha ordenação naquele momento ali eu fui a Rio Pomba, fui pra casa dos meus pais fiquei com meu pai e talvez naquele momento ali tenha havido assim um desejo de dar um tempo, de repensar a vida mas graças a Deus rezando, até pedindo a intercessão da minha mãe mesmo aquela vontade foi se findando e aí eu continuei no seminário Para as suas celebrações, a graça vai surgindo ou há uma preparação especial? Sem sombra de dúvida, todas as manhãs eu habitualmente rezo acordo mais cedo e faço as minhas orações peço a inspiração de Deus e sempre, isso é muito claro e evidente a ação de Deus move claro que a gente se prepara claro que a gente está sempre lendo sempre estudando, refazendo os estudos mas eu acho que é um conjunto tem a graça e tem aquilo que é nosso da preparação também Há quanto tempo você está à frente da Igreja São José? Fazem exatamente cinco anos que eu estou à frente da Igreja São José Qual que foi a ideia, como surgiu a Missa do Impossível? A Missa do Impossível surge quando eu era padre na Catedral recém-ordenada e eu já tinha um trabalho muito grande com os jovens participava muito com os jovens e aí um dia vendo ali a falta de entusiasmo do jovem a descrença dele, um jovem chega para mim e diz padre, o que eu quero é impossível não vou nem pedir a Deus porque é impossível aquela palavra impossível ela me interpelou de uma forma diferente e aí naquela noite eu lendo a palavra de Deus e aí o texto que saiu me provocando foi esse para Deus nada é impossível e aí numa terça-feira eu chego ali na Capela da São João nas Irmãs, eu celebrava sempre segunda e terça ali e eu disse, olha, nós vamos fazer uma novena de Missas serão nove missas, nove terças-feiras em que a gente vai pedir a Deus uma única graça e eu quero que seja impossível aquilo que você já não acredita mais e aí César, cada terça mais e mais pessoas foram chegando mais e mais pessoas dando testemunho das graças e aí no final dessas nove terças-feiras eu também recebi a minha graça e aí eu disse, olha, Deus de fato é o Deus do impossível e aí logo em seguida eu fui transferido para a Igreja de São José e chegando lá eu comecei então havia terminado o meu período na Catedral com nove terças-feiras comecei o início do meu ministério à frente da São José com nove terças-feiras só que cada terça mais e mais pessoas foram chegando que não dava como quando eu ia terminar? se cada terça-feira nova as pessoas iniciavam a novena então depois ela desconfigurou esse sentido de novena e solidificou sendo a missa do impossível agora a receita para o sucesso dessa celebração é a presença dos jovens? com certeza eu acho que é a presença dos jovens é despertar no coração das pessoas a esperança nós vivemos um tempo onde a desesperança é muito presente e aí uma palavra que anima, que incentiva que faz a pessoa descobrir que aquilo é possível sim que a resposta não está no mundo mas a resposta está em Deus certamente tudo isso conduzido à missa do impossível a esse sucesso que ela é qual foi a inspiração para o sírio de Nossa Senhora do Impossível? eu recebi aqui em Juiz de Fora uma família do Pará que ficou muito amiga, muito próxima e por vezes eu fui à casa dela e eles faziam aquela comida típica do Pará e me falavam sempre do sírio de Nazaré o ano passado, ano de 2019 foi então quando eu levei um grupo para ir no sírio e chegando lá eu fiquei assim encantado com aquilo que eu vi com a religiosidade, com a fé das pessoas eu por vezes me emocionei me emociono até agora de recordar aquela imagem a berlinda passando eu estava assim debaixo de uma árvore tem toda aquela corda toda a corda, aquela mística e aquilo me provocou vamos fazer um disso em Juiz de Fora só que eu não queria copiar o padre Pierre copiou o sírio foi quando eu tive a ideia de criar um sírio e aí foram ao longo de um mês foram sendo distribuídas na Igreja São José uma vela sem pavio onde as pessoas ali colocavam seus pedidos e derretiam ali na frente elas viam a vela sendo derretida derretida todas essas velas nós tínhamos ali muitos pedidos e aí construímos uma vela de um metro e oitenta com oitenta centímetros ali era o sírio o sírio estava sendo construído então nós, Juiz Foran ajudamos a construir o sírio de nosso ano do Impossível e aí na procissão aquela vela sai à frente com a berlinda e foi sem sombra de dúvida um dia de muita emoção e de muita felicidade para nós padre Pierre, como foram as viagens ao Haiti um país devastado por um terremoto e que enfrenta grandes problemas sociais? sim o nosso bispo Dom Gil tem então a ideia de criar uma igreja irmã no Haiti e me pede pedir então que eu fosse fizesse parte desse desse momento tão significativo para a igreja de fora foi quando eu assumi ir ao Haiti e esse ano vai ser o terceiro ano consecutivo que eu vou sem sombra de dúvida é uma experiência que transforma a vida da gente ver aquele país tão devastado com uma infraestrutura precária as pessoas comem barro a escassez do alimento a escassez de um cuidado eu digo que se a igreja católica sair do Haiti dentro de um mês aquilo termina o Haiti acaba porque a igreja católica faz um papel fundamental na educação e na saúde daquele país o exército fez um papel muito importante no Haiti os haitianos amam os brasileiros nos respeitam tem muito carinho por nós então é sem sombra de dúvida uma experiência única de ver aquela dificuldade mas ao mesmo tempo de ver a esperança o haitiano ele espera o haitiano ele sonha com um país melhor tem esperança tem esperança infelizmente os governantes não ajudam não fazem muito por eles mas dentro deles há aquele desejo aquela vontade de mudança precisava da gente disponibilizar mais tempo e mais recursos para ajudá-los há poucos dias circulou uma fake news onde seu nome aparece como candidato a vice-prefeito você tem pretensões políticas? não não tenho pretensões políticas eu tenho dito até isso porque é a terceira vez que sai que o padre é candidato a prefeito que o padre é vice então eu não sou candidato a nada não é a minha missão a minha missão é sem sombra de dúvida levar a palavra de Deus despertar no coração das pessoas a esperança então fique tranquilo eu não sou candidato a nada no dia 2 de março dia do seu aniversário há um significado especial essa data? sim, com certeza o dia que 2 de março é um misto de sentimentos é o dia que eu nasci é o dia que a minha mãe foi morar com Deus minha mãe faleceu no dia do meu aniversário e também foi o dia que eu me ordenei padre não foi escolhido o bispo sugeriu essa data sem ele mesmo saber que era o meu aniversário ele falou assim olha, na minha agenda pode ser dia 2 de março eu falei, claro que pode é o meu aniversário então sem sombra de dúvida eu vejo ali a presença de Deus em cada momento a minha mãe já estava sofrendo o quadro dela poderia se agravar e aí eu vejo que Deus também poupou ela do seu sofrimento concedendo a ela o céu então dia 2 de março marca muito a minha vida vamos agora para o nosso ping pong um nome na igreja Dom Oscar Romero um ator uma atriz e um filme Marcos Nanini Marília Pera e ensaio sobre a cegueira um momento mágico minha ordenação prato predileto macarrão sobremesa pudim paixão esportivo vasco da gama sonho a realizar santuário de nosso sonho do impossível viagem inesquecível o Haiti estilo musical sertanejo cantor Zaneta Cristiano cantora Ivete Sangalo um hobby comer hambúrguer livro essencial a bíblia curtir juiz de fora cinema uma frase para encerrar o nosso bate-papo para Deus nada é impossível padre Pierre muito obrigado muito obrigado a você Deus abençoe a sua missão com a missa do impossível e todas as suas atividades na área religiosa e na área social obrigado pela presença e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal